Hoje a imprensa, especialmente a imprensa conservadora, está anunciando o agravamento da crise fiscal no Brasil. E quando tem crise fiscal, leia-se o risco de diminuição de lucros, de banqueiros, de ricaços, eles começam a pedir austeridade, arrocho, privatizações, desmanche do serviço público, pedem teto dos gastos, ou seja, nada pode ir ao povo, tudo para o mercado. Acontece que essa receita que eles estão pedindo, desde o Temer, já estão se aplicando exatamente esta receita que não dá certo. Aliás, desde o golpe, que já é isso. A economia, apesar de tudo isso, é a pior economia do mundo que nós vivemos agora durante a pandemia. Claro, a pandemia atrapalha a economia, sim, mas nós somos a pior do mundo. Significa que estas atitudes não têm dado certo. É claro, o que o governo tem feito? Reforma trabalhista, diz que isso ia melhorar, que o Brasil ia gerar emprego. Emenda constitucional 95 de congelamento dos gastos com educação, saúde e assistência social. Reforma da Previdência para arrochar em cima dos aposentados. E agora falam da reforma administrativa para ter arrocho em cima dos servidores públicos. Que hora que vamos falar, presidente, de exigir dos ricas, dos banqueiros, que diminua suas imensas fortunas? Por isso, hoje a oposição e o PT estão exigindo que se coloque na pauta MP1000, para que se mantenha pelo menos os 600 reais no nosso povo. E eu peço, além da MP1000, que o presidente possa colocar o PL do 1.285, que é de minha autoria e já tem regime de urgência, para poder taxar lucros e dividendos. O requerimento já está aí, presidente. A receita é outra agora. Não é arrocho, arrocho, arrocho em cima do povo. E sim obrigar no Brasil a ter divisão de renda, para que as grandes fortunas sejam taxadas. Coloque em pauta a medida provisória mil. Pelo menos 600 reais o povo merece, para não morrer nessa pandemia e nessa crise da economia, que é a pior do mundo. Paulo Guedes já era. Não sei o que faz lá até hoje. Aliás, nem ele, nem Bolsonaro. O que o povo começa a repetir diariamente é fora Bolsonaro. Queremos manter o mínimo nessa pandemia, que são 600 reais.